Primeiro a gente vai espalhando o azul aqui, eu quero fazer um pôr do sol, então eu vou espalhar aqui o azul. Só lembrando que eu uso um pouquinho de tinta, eu uso um pouquinho de azeite de oliva. Esse é só o primeiro. Só o tomarelo. E aí 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 Eu tô E aí E aí E aí E aí Isso aqui, eu tô tirando a tinta, então eu venho agora arrematar aqui ó, e venho tirar as marcas dos dedos, assim ó, daqui pra cá, e aqui, venho afunilando mais um pouquinho assim ó, deixando a estrada mais próxima de uma estrada de verdade. Agora eu vou fazer uma vegetação. 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 Agora eu vou fazer uma vegetação. Eu vou fazer uma vegetação. Eu vou fazer uma vegetação. Vou pegar mais um tom mais escuro agora, um preto, misturado com um pouco de marrom aqui. E vou desenhar um casinho aqui. Eu vou fazer uma vegetação. Eu vou fazer uma vegetação. Eu vou fazer uma vegetação. E aí... Amém. Pronto. Agora, deixa eu acrescentar aqui... Os pássaros... Vou acrescentar aqui uma... Uma cacimba... Aqui assim, ó... Uma cacimba... Uma cacimba... Uma cacimba... Uma cacimba... Vou acrescentar aqui um pouquinho de vegetação... Aqui na frente... Chego com uma entradinha da casa... E aqui eu vou pegar um... Um pouquinho mais de... Vou cobrir muito a lua... Para ela não desaparecer... E agora finaliza... Com... Com... Esses... Essas estacas, ó... Com... 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 E aí... Só uma puxadinha assim. Aqui a gente possa distinguir a sombra. Aqui está o mesmo a dose de disparação. Aqui está o mesmo. Aqui está o mesmo. Dá uma sujada um pouco assim, né, na estrada, ó, vai ficar uma coisa bem parecida com uma estradazinha meia, o último, vamos fazer isso, se afunilando aqui assim, ó, e vem com o dedo aqui, dá só uma, parece que a estrada tá desgastada. Agora vem aqui com a pontinha do palito e vamos fazer a cerca, fazer uma cerca até aqui assim e a outra puxando aqui, ó. Aqui, ó, daqui puxa assim, ó. E aí E aí E aí